Quem viveu numa terra como essa e a gente perder é um trauma. A gente perder isso. Entende o que eu quero dizer? Bem claro, não tem nenhum que teria sumido. Nenhuma cultura, nenhuma civilização pelo mesmo motivo, o esgotamento dos recursos. E a gente está repetindo. Se a gente mudasse um pouco o olhar e olhasse para a natureza como uma grande aliada e uma grande inspiradora, eu acho que a gente iria mudar muita coisa do nosso jeito de lidar com o planeta. E a gente sabe que uma das atividades mais agressivas para o meio ambiente é a agricultura. Mas já existe conhecimento e tecnologia para fazer diferente. Para mim, agrofloresta é isso, sistemas que são inspirados na natureza. Para mim, é realmente a produção da floresta como um modelo. A estrutura da floresta dá uma função. de abundância, realmente. E isso não é tão bem conhecido. A agroecologia é uma grande ferramenta em lutar contra o clima. A ciência vem avançando muito na interpretação do conceito agroflorestal de maneira integral. A gente pode pensar agrofloresta com qualquer tipo de arranjo ou de combinação do componente florestal com o componente agrícola, com o componente pecuário. Há uns dez anos atrás, não existiam muitos filmes sobre agrofloresta. E a gente resolveu buscar modelos para filmar e para aprender também. Dentre as muitas experiências brilhantes que a gente viu por aí, uma chamou muito a nossa atenção. Foi a agricultura sintrópica do Ernst Goethe. Viver de floresta, produzir alimentos na floresta, com floresta, pode mostrar que funciona. A sintropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo e a agricultura do Ernst segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema. Uma das características do Ernst é que, por trás da prática agrícola dele, existe um conjunto de pensamentos muito sofisticado. É um conhecimento científico profundo, aliado a uma inteligência, a uma sensibilidade prática de uma pessoa que faz agricultura desde os três anos de idade. E ele conseguiu sistematizar tudo isso de uma forma que os princípios pudessem ser replicados em qualquer lugar, independentemente do solo, do clima, do tamanho da propriedade. A gente buscou alguns exemplos. Em Brasília, a gente conheceu o João e o Romo, dois alunos do Ernst que estão disseminando um modelo de cultivo intensivo de hortas e florestas partindo de solo degradado. Hoje, quando a gente olha o sítio deles, parece um pequeno oásis no meio de uma região que já foi muito degradada por práticas de agromineração, pelo fogo. Então a gente tem que procurar um sistema para restaurar os ambientes que funcionem, que produza e que retorne. Porque sustentabilidade tem que ser econômico, social e ambiental. O foco do nosso trabalho aqui é recuperação de solo com produção de hortaliça e futuramente fruta. A sucessão vegetativa com o espaçamento e a ocupação dos andares no tempo e aí a poda. A poda das árvores, a poda das bananeiras, a poda das fruteiras. Esse trabalho da poda, de trazer o material para baixo o tempo todo, é o grande barato do trabalho do Ernesto que eu nunca vi por aí. O que a gente precisa é adequar tanto a questão do cultivo, ou seja, agronômico, para que a gente possa realmente produzir alimento, recuperar o solo, atender a demanda do mercado e que a gente possa ser feliz. A ideia é essa. A gente já está aqui com dois anos e meio. Esse sistema, ele já tem a própria matéria orgânica dele só com as podas daqui. Eu já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso o adubo aqui, eu não estou jogando fora. É o contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega um e transforma em 500. A gente não. A agrofloresta transforma. Um em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe um e daqui a pouco tem 0.3. Daqui a pouco tem que botar dois e não mais um. Porque a gente não está trabalhando com a vida, com os processos da vida. Então aqui a gente usa o mecanismo floresta, que é o motor que gira e faz o planeta respirar e viver na agrofloresta. No momento que eu colhi aqui, o solo vai estar melhor do que ele estava antes. Esse é o meu sonho. Vamos plantar floresta e vamos manejar floresta. Mostrando que o caminho para a floresta produz alimento e a floresta produz alimento. E dentro disso eu me encantei com esse mundo de possibilidades de fazer ecologia na prática e não só da boca para fora. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem. Porque quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato, que é a tecnologia natural que o planeta usa, a gente entra no mecanismo, numa sincronicidade com o planeta. Então esse é o trabalho do Ernesto. Ele entendeu como funciona a floresta e ele coloca então a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, para a gente chegar num estado de abundância. Eu me confirmo que estou no caminho certo. Trabalhar para criarmos áreas de inclusão permanente e não áreas de proteção permanente do ser humano. AIP. E esse aqui seria o começo de uma AIP. Outra experiência, agora num contexto completamente diferente, é a de um empresário que está enfrentando o desafio da grande escala no interior de São Paulo. Lá a gente encontrou uma fazenda de orgânicos, estruturada como empresa, que encampou um projeto de pesquisa aplicada em sistemas biodiversos adaptados para grandes áreas. A gente vê desse lado aqui, a gente fez um plantio aqui orgânico de madeira, sem investir em matéria orgânica no solo. É isso que o Ernesto desenvolveu das leiras, né? E a gente vê uma diferença enorme. Esse sistema aqui tem uns seis meses a mais que esse daqui, e esse daqui está muito mais bonito, mesmo mais jovem. Você observa que o projeto está montado em solos com muita areia, solos muito sensíveis à degradação. Quando eu falei para o Ernesto que eu comprei essa terra aqui, eu falei, ah, mas lá é terra ruim, arenosa. Ele falou, não, não, não. Não tem terra ruim. E olha o que a gente está conseguindo fazer aqui em um ano e meio. É incrível. Você está vendo, ela não é mais areia, senão ela tem uma bem clara estrutura. Isso, para quem trabalha com solo, é fascinante. Eu tenho estudado agroecologia, ou agroecologia regenerativa, como também é chamado, há muitos anos. E eu também visitei algumas flores, alguns jardins e alguns flores. Mas aqui, na Fazenda da Toca, eu a vi, pela primeira vez, em uma grande escala. E eu fiquei extremamente impressionado. A gente sabe hoje que os grandes desafios ambientais, econômicos, eles são em grande escala. Então, nós precisamos buscar soluções em grande escala também. E já faz sete anos que a agricultura centrópica vem sendo adaptada para grandes áreas. Os princípios são os mesmos. O desafio é colocar isso de uma forma para ser mecanizada. Está fechando aqui uma coisa que nós já estamos trabalhando há muito tempo. E como essa é uma agricultura que é baseada em processos e não em insumos, é justamente o desenho e o manejo que substituem a adubação e até mesmo a irrigação. Então, não me fica mais caro que o outro com herbicida. Mas vou ter a grande vantagem de criar vida e não matar vida. Aqui, a diferença é muito grande. Porque isso se reflete depois no estruturamento do solo, na fertilidade do solo, na capacidade de retenção de água. E eu acho que isso que o Enas traz de melhor, porque ele consegue pensar de uma forma muito clara de transformar o inimigo, aqui no caso a braquiária, em alguém que está colaborando com o sistema. Não explorando recursos, potencializando o sintrópico. Para o Ernst, a poda é como se fosse o combustível das transformações. É ela que coloca o metabolismo do sistema para funcionar no máximo de eficiência, num aumento constante de recursos. E esse é um dos princípios da sintropia. A poda da árvore tem vários efeitos. Por um lado, ela vai aumentar as atividades nas raízes e ela muda, naquele momento, a micorriza. Como um dos subprodutos desse novo metabolismo, são ácidos gibrélicos para o crescimento. O novo crescimento faz com que a planta, em simbioses ativas, venha a ter forte com bactérias e fungos, que disponibilizam alimentos para ela. Então, isso dá um efeito como se fosse a adubação do campo. E agora, o terceiro efeito ainda para a planta, taxa fotossintética mais alta, do que a não podada. Mais fotosíntesis. Na realidade, é mais carbono fixado em hidrocarbona. E é mais raios solares usados, ou seja, esfriando o ambiente. Esfriando o ambiente, você tem mais água. Porque essa é uma grande notícia, né? Porque, ah, vamos inventar a máquina para sequestrar carbono. Não, cara, a gente já tem um sistema produtivo fantástico, que já sequestra um monte de carbono, né? E além disso, produz alimento, produz madeira, produz o que a gente quiser, cria biodiversidade, dá dignidade para o trabalhador rural. Eu acho que aqui está um caminho extraordinário. Porque se pegar um executivo de uma grande empresa dessa, e ele vier aqui na fazenda da Toca e furlar e falar assim, poxa, ele está usando máquina. Ele está plantando eucalipto. Puxa, está plantando eucalipto, né? Então, isso pode dar um curto-circuito benéfico. Dá um boot no sistema, dá um boot nos paradigmas, dá um boot nas crenças, que são crenças, muitas vezes, sem reflexão, sem ponderação. Eu fiquei muito impressionada, porque eu vivo da agricultura, eu vendo. Eu preciso vender, porque se eu não vender, eu não vivo. Só que eu não tinha visto como seria possível fazer isso sem ser esse pacote que é vendido para a gente. E no curso eu vi que é possível. Na verdade, estão acontecendo coisas aqui que eu, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que iam acontecer. Tem um pensamento, que não é só pensamento, não é só ideológico. Ele está acontecendo, a gente viu, né? A gente está vendo. Que a gente traga práticas regenerativas, que não só sustentem, mas que gerem esse impacto positivo. E aqui você está encontrando uma possibilidade de fazer um cartão de visita. Essa fazenda aqui é um cartão de visita. Aí você tira e fala assim, ó, Fazenda da Toca. É possível. Se com pouco tempo os meninos de Brasília e a Fazenda da Toca perceberam melhoras, imagina um lugar que recebe esse manejo há 40 anos. Quando nós adquirimos ela em 1984, encontrei aquele lugar como Fazenda Fugidas da Terra Seca, desmatado por completo pelo dono anterior, que era dono de serreria. Os maiores problemas que eu tive no início era a água, seco e vento. E aí comecei a plantar, trabalhando a dinâmica da sucessão natural. Agora a mudança definitiva do lugar chegou uns anos mais tarde. Na medida que aquelas árvores cresceram, comecei a ralear e depois fazendo poda. Aquele foi o, aqui no português, ou se português brasileiro fala-se, o pulo de gato. Mudou tudo. Já são 500 hectares reflorestados. Hoje a fazenda do Ernst é considerada um dos fragmentos mais férteis e biodiversos da Mata Atlântica. Com o trabalho que eu fiz de reflorestamento, a temperatura na fazenda é mais baixa. O clima mudou fortemente. Os solos mudaram por completo. Em 2015 foi a primeira vez que a gente conseguiu captar umas imagens aéreas da fazenda do Ernst. Foi muito impressionante porque a gente vê aquela florestona toda lá embaixo e mal consegue conceber que ali é uma área agrícola altamente produtiva e que inclusive dali sai um dos melhores e mais caros cacaos do mundo. Nos últimos anos, a dinâmica da floresta começou a radiar para fora, assim como que a micro região está sendo influenciada e está aumentando cada vez mais as chuvas. porque num núcleo na fazenda está chovendo. Hoje em dia agora, todos os dezessete corrigos têm água o ano inteiro, mesmo nos tempos mais secos. O ser humano pode se reconciliar com o planeta e ver o que pode fazer para ser útil, para ser querido. Só que a gente não percebe, ou seja, não enxerga. Por termos desligado da vida no planeta achando que nós somos os inteligentes e não vendo que somos parte de um sistema inteligente. mountain que humanos estão mechando ainda não, mas então quê? Ou seja, vamos mostrar o uso normal lamento dos caros dehopisers. osoringidos para como ficou conseguimos fazer. Amém.